E eu queria, na verdade, me dirigir ao senhor Edivaldo com a vênia dos demais pares, no sentido de também, ele vem aqui como testemunha, exatamente porque as interceptações da Polícia Federal dão conta de que o senhor Edivaldo ou falou ou foi citado em mais de 500 ligações entre o bicheiro e o senhor Edivaldo. Logo, o senhor Edivaldo é uma pessoa do convívio da organização, especialmente do convívio do senhor Carlos Cachoeira. Ele pode, a Polícia Federal, nos relatórios que nos chegaram, diz que o senhor Edivaldo seria a longa-manos do Carlinhos Cachoeira dentro do Detran, levaria recados de Cachoeira para o governador Pirilo e do Pirilo da cota do Cachoeira no governo. Ou seja, ele interveio em nomeações de interesse do senhor Cachoeira pelas interceptações, ficam isso evidentes, de forma que o senhor Edivaldo vem à CPMI e pode colaborar, pode inclusive ter oportunidade aqui de dizer que essas imputações que lhe são feitas, não por nós, mas pelos relatórios da Polícia Federal, não correspondem à verdade. Agora, é claro que a relatoria precisa ouvir isso dele. Se nós, Vossa Excelência, pelo rito e pelo habeas corpus que Vossa Excelência tem, nós entendemos que Vossa Excelência pode permanecer em silêncio. Agora, é importante que a gente tenha clareza que as relações de Vossa Excelência são relações muito fortes. Ninguém é citado à conversa 500 vezes com uma pessoa em diálogos, em alguns momentos comprometedores. Seria uma oportunidade, Vossa Excelência, que, como testemunha, não será ao final ter algum pedido de indiciamento ou algo que o valha, porque é importante que a gente tenha clareza aqui que nós queremos, de uma vez por todas, jogar luz nas relações dessa organização do Sr. Carlos Cachoeira. E Vossa Excelência pode contribuir com o nosso trabalho nesta manhã, início de tarde. É um apelo. É claro que o silêncio de Vossa Excelência poderá ser interpretado para nós como consentimento às imputações que a Polícia Federal faz sobre a pessoa de Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria pode, então, colaborar com o trabalho e esclarecer os fatos que o senhor está envolvido. Indago ao Sr. Edivaldo Cardoso de Paula em relação às questões que foram feitas. Como a Vossa Senhoria procederá para a definição? Mais uma vez, eu peço sinceras escusas a essa presidência, a essa relatoria, a todos os componentes, mas, por orientação de meu defensor técnico constituído, eu não responderei qualquer pergunta. Então, está dispensado.